Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nessa aula nós vamos aprender a criar esta almofada utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Para a gente poder criar esse objeto 3D, nós precisamos de dois modificadores especiais aqui do 3ds Max, sendo que o primeiro será o modificador Garment Maker, que é um modificador que simula costuras entre superfícies, e o segundo modificador será o Klauf, que é um modificador que também faz simulações, porém simulações físicas de tecidos. Se você ainda não conhece esse segundo modificador, nós temos várias videoaulas lá no nosso site ensinando como utilizá-lo, vários exemplos diferentes, e é um modificador que é muito funcional, principalmente para quem trabalha com modelagem mais detalhada. Antes de começarmos esse vídeo, como sempre, eu já quero convidar você a participar do nosso canal clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para você receber os próximos vídeos e também deixe aquele apoio através do seu like. Se você estiver nos assistindo pelo site gfxtotal.com.br, tem um sininho no cantinho da tela, e ativando esse sininho você vai receber todas as nossas atualizações, então fique atento a isso, porque o nosso sininho costuma funcionar primeiro do que o sininho do YouTube, tá bom? Começando essa videoaula, a primeira coisa que nós precisamos são das referências. Vocês já estão vendo que é a almofada que eu coloquei nesse sofá, porém, eu quero mostrar para vocês aqui que eu fiz uma pesquisa bem genérica, então vamos abrir o navegador, e nesse navegador eu coloquei o termo almofadas. Encontrei vários formatos, vários modelos diferentes, principalmente em relação à estampa ou à textura, mas no geral aqui vocês vão perceber que a almofada que mais aparece é essa quadradinha, então nós vamos começar por ela, e nas próximas aulas nós podemos fazer exemplos diferentes, então já deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver outro tipo de almofada, um exemplo mais complexo, que nós vamos fazer aí nas próximas videoaulas, tá certo? Então, já temos aqui a nossa referência, ou o modelo que nós queremos fazer, além do modelo, nós vamos precisar também de uma textura para aplicar lá no final, então nós temos aqui alguns exemplos que podemos utilizar de estampas geométricas, temos também aqui o termo que eu fiz uma pesquisa com Geometric Textury, para encontrar essas estampas geométricas, e fiz uma outra pesquisa genérica aqui com Pattern Textury, então temos aqui vários exemplos de texturas que podemos utilizar lá nas nossas almofadas, tá bom? Agora vamos começar então a criar o nosso objeto em 3D, eu vou deixar esse objeto aqui como exemplo, para a gente poder aplicar aqui a almofada daqui a pouquinho, pode ser nessa poltrona mesmo, mas eu vou começar ocultando essa poltrona aqui na nossa cena, através do Hide Selection, nós temos aqui o nosso cenário livre, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um shape, então vamos vir aqui no botão Create, Shape, Rectangle, vamos criar o nosso primeiro retângulo, esse retângulo eu vou deixar com as medidas de 60x60, para que fique aqui bem padrão, e agora vem a primeira dica, para trabalhar com esse modificador Garment Maker, nós não podemos deixar os objetos em elevações diferentes, Então eu vou precisar criar essa face aqui, que será uma parte do tecido, vou criar uma cópia dessa face, porém essa cópia tem que estar paralela, se eu deixar ela acima não vai funcionar, o Garment Maker só vai funcionar se elas estiverem aqui bem paralelas mesmo, na mesma direção em relação ao plano, tá certo? Muito bem, feito isso, vamos converter um deles como Editable Spline, agora vamos atachar esses dois modelos, transformando em somente uma peça, então temos aqui o atachamento das duas peças, vamos maximizar a Viewport, para ver melhor o que está acontecendo, e agora eu vou aplicar o modificador Garment Maker, só para a gente poder ver o que vai acontecer. Quando eu aplico o modificador, será criada essa superfície, botão F4, para visualizar a superfície, e a principal opção que nós temos aqui dentro dos parâmetros desse Garment Maker, é a densidade, a densidade é o quanto que essa malha vai subdividir, se eu colocar aqui valores altos, por exemplo, eu vou colocar a densidade em 1, nós vamos perceber que a malha vai ficar muito densa, vamos ter uma resolução melhor lá na parte de animação, porém vai ficar pesado, então recomendo a vocês que comecem com valores padrões aqui, tá? Vou colocar em 0,33, que é o valor que estava, vamos deixar aqui uma cor mais escura, pode ser um azul, e temos aqui agora essas duas superfícies. Outra dica aqui do Garment Maker, é que ele não conecta a costura que nós vamos ver agora, através de linha contínua, então essa linha aqui que nós criamos do shape, ela é totalmente contínua. Se eu tentar selecionar aqui os sinos, e tentar selecionar somente esse lado da costura, não vai funcionar, veja que ele vai selecionar em volta. Pensando nisso, eu vou excluir aqui o modificador, não posso manter ele, senão não vai funcionar tão bem. Selecionamos aqui todos os pontinhos, vou converter esses pontos como corner ou canto, e agora vamos clicar em break, para poder quebrar aqui todas as ligações. A partir desse momento, as linhas estão desconectadas, eu posso separar aqui todas essas linhas, vejam aí que todas elas estão separadas. Aplico o modificador Garment Maker mais uma vez, selecionamos aqui os painéis, que são essas superfícies, então selecionei esse painel aqui, por exemplo, e coloco agora sim, acima. Se desativarmos o modificador Garment Maker, ele volta para a posição original, e agora nós temos essas duas faces aqui. Para poder ligar essas duas faces aqui, nós vamos precisar deixar as malhas exatamente na mesma posição normal, que seria essa face aqui para dentro, tá? Então vou pegar aqui o painel de baixo, vamos rotacionar aqui 180 graus, não precisa ser exato, mas 180 graus seria o ideal, e agora vamos conectar essas costuras entre as duas superfícies. Para quem já está acostumado, ou até já utilizou o programa Marvelous, vai entender perfeitamente o que eu estou falando agora, tá? Outra dica aqui antes de continuarmos, se o tamanho dessa base aqui for diferente do tamanho dessa base, não vai funcionar, tá? Então se eu tiver aqui, por exemplo, logo abaixo aqui, se eu tiver linhas maiores, por exemplo, nesse caso aqui, não vai funcionar, tá? Então nesse caso aqui, não funciona. Tem que ter o mesmo tamanho para conectar exatamente. Então vamos voltar aqui agora no nosso Garment Maker, ativamos, e vamos começar a fazer a costura. Então pego aqui a primeira linha, pressiono o botão Ctrl, pego a segunda linha, agora vamos clicar no botão Create Sims, e ele vai conectar aqui a nossa primeira costura. Seleciono a segunda linha, clicamos no botão Create Sims, e ele vai conectar. Vejam que inverteu a posição aqui do nosso Sims. Então vou clicar no botão Reverse Sims, e ele vai corrigir aqui para a gente. Mais uma vez, conectamos aqui a costura, e fazemos aqui a última costura, selecionando as duas linhas, de baixo e de cima, e costurando. Aqui no caso, vamos clicar mais uma vez em Reverse Sims, para corrigir aqui a nossa costura. Agora sim está tudo ok. Outra coisa que eu já vou fazer aqui, já adiantando, aqui dentro dessas propriedades, nós temos esse parâmetro aqui, que já vem com o valor em 50, que seria a aproximação da costura. Então se eu deixar esse valor aqui muito baixo, a costura não vai aproximar, vai ficar um buraco entre as duas superfícies. Então se eu colocar valores maiores, por exemplo, 300, nós vamos ter a costura bem próxima. Aí nesse caso aqui, a costura vai funcionar perfeitamente. Então vamos colocar aqui já o valor em 300. Vamos vir aqui em Garment Makeup, eu já posso sair aqui da minha costura. Vou colocar um objeto de exemplo aqui, para a gente poder fazer a primeira simulação. Pode ser uma esfera mesmo, uma esfera simples. Está bom. Selecionamos todos os objetos, e agora vamos passar para o modificador Cloth. Como eu já falei, nós temos várias videoaulas sobre esse modificador, então não vou esmiuçar demais sobre ele. Se você quiser aprender mais sobre o Cloth, é só ir lá no nosso site, que vai ter muita coisa lá para você. Então vou começar aqui aplicando o modificador em todos os objetos. Vou renomear os objetos aqui primeiro como tecido, e o segundo vai ficar como esfera mesmo. Vou colocar aqui somente como esfera. Aqui dentro agora das propriedades do nosso modificador Cloth, nós vamos adicionar a propriedade da esfera como o objeto de colisão, e o tecido como tecido. Então temos aqui tecido Cloth, e a esfera como Collision. Clicamos em OK, fazemos aqui um Simulate, e temos a nossa primeira simulação do tecido. A partir de agora, nós temos que corrigir algumas coisas. Como eu já fiz ali uma prévia, nós não vamos ter os parâmetros padrões aqui do Cloth, mas eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que nós devemos fazer aqui, é ativar o nosso Self Collision. Se não ativar essa opção, o tecido começa a passar uma malha dentro da outra, e aí gera um erro. Então vou deixar o Self Collision com 1, o valor padrão aqui. Vamos entrar dentro da propriedade dos objetos agora, e nesse tecido, eu vou colocar uma pressão, para que ele simule a almofada. Então eu coloco a pressão aqui em 30, para começarmos, clico em OK, faço um Erase Simulation, e fazemos um Simulate novamente. A partir de agora, nós vamos simular também a pressão nesse objeto. E observem, que já temos aqui um formato de almofada. Claro que essa almofada, está posicionada aqui sobre essa esfera, então ela não vai assumir exatamente o formato que nós queremos. Vamos isolar agora, vamos ver na verdade todos os objetos, vamos visualizar aqui por completo, e eu quero posicionar essa almofada lá em cima do meu sofá. Então vamos começar primeiro, excluindo essa esfera, vamos deletar aqui a esfera que está dentro da almofada. Nessa almofada, ou nessa animação dessa almofada, nós vamos dar aqui um Erase Simulation, só que antes, eu vou colocar aqui em Set Initial States, agora sim damos um Erase Simulation, posicionamos essa almofada lá no local que nós queremos, e agora vai mais uma dica aí para vocês, hoje a gente tem muita dica, então é mais uma dica importante para vocês. Evitem simular objetos em outras bases complexas, mais ou menos para vocês entenderem, eu tenho essa poltrona aqui, esse sofá, só que ele é High Poly, mas o mais indicado é que você simule sobre um objeto Low Poly, então é só criar aqui, por exemplo, um box, vou criar um box simples aqui, vou converter esse box como é de Table Poly, excluímos essa face da frente, flipamos a malha dele, fazemos aqui um Flip Normals, selecionamos as edges, e fazemos um chanfro, esse chanfro aqui vai deixar mais arredondado o cantinho, agora posicionamos esse objeto acima aqui do nosso sofá, vou deixar aqui nesse canto, uma observação enquanto eu faço isso aqui, esse tipo de almofada não combina com esse tipo de sofá, mas eu estou utilizando somente como exemplo, para que vocês entendam, então vou deixar aqui só para exemplificar mesmo, bom, continuando aqui, posicionamos esse objeto, agora eu posso ocultar esse sofá, então vamos fazer aqui um Hide Selection, e eu vou usar esse objeto aqui como base, eu coloco aqui Base, ou simplesmente Base, aqui eu tenho a almofada, vou deixar ela logo aqui acima, aqui nessa base, eu já vou fazer também um pequeno reforço aqui, só para garantir que essa almofada não vai escorregar, então faço aqui um Connect, removo essa Edge, seleciono aqui a borda, e puxo só um pouquinho para cima, só para garantir que ela não vai escorregar aqui na poltrona, além disso, vamos vir aqui na almofada, agora eu vou adicionar essa base dentro de Object Properties, Add Objects, e vamos adicionar a base que acabamos de criar, essa base será um objeto de colisão, e eu vou deixar ela com uma fricção alta, então vou deixar a fricção aqui em Dynamic Friction em 1, ou 5 na verdade, e Stack Friction em 5 também, clicamos em OK, isso aqui vai fazer com que a nossa almofada não escorregue sobre a superfície, ela vai ficar meio que travada ali no cantinho, e agora eu vou fazer a simulação mais uma vez, vou colocar aqui como Set Initial State, vou clicar no botão Simulate, e veja que a simulação acabou ocorrendo aqui em um local errado, então vamos fazer um Erase Simulation mais uma vez, vou clicar em Set Initial State, mais uma vez e vamos ver se agora funciona, agora funcionou, a almofada vai cair aqui sobre esse local, cancelamos a animação, e veja que a almofada já está perfeitamente colocada aqui sobre o nosso sofá, então nesse caso aqui eu posso deletar esse objeto, essa almofada aqui eu vou colapsar ela, clicando com o botão direito do mouse, e Collapse All, para transformar em um Edit Table Mesh, aplicamos o modificador Edit Poly, acima aqui do Edit Table Mesh, para poder editar as faces ou os polígonos, posicionamos ela aqui sobre esse cantinho, mais ou menos aqui vai ficar melhor, para que ela fique bem encostadinha aqui na poltrona, ok, agora com o nosso Edit Poly logo aqui acima, vamos lá no painel Graphite Modeling, e eu vou pegar aqui a ferramenta Paint Deform Shift, essa ferramenta aqui eu posso pressionar o botão Ctrl Shift, e aumentar o tamanho do brush, e ajustar aqui essa almofada, então vou deixar um pouquinho maior, vou ajustar só um pouquinho aqui, a almofada sobre essa superfície, para que fique mais interessante, eu vou puxar também a base dela, deixar um pouquinho mais para frente aqui, ok, aqui já está bom, agora temos um detalhe aqui bem interessante, vou isolar essa almofada, para a gente poder ver direitinho, e vou selecionar o elemento dessa almofada, quando eu clico aqui acima, veja que o elemento está separado, e aqui abaixo, mesmo procedimento, se eu aplicar aqui acima, vamos colocar mais um Edit Poly, separar os elementos, para ver o que vai acontecer, e aplicamos o modificador Shell, o modificador Shell, vai adicionar essa segunda malha interna, eu vou aplicar aqui um Select Inner Faces, para selecionar essa face interna, aplico mais um Edit Poly, e vamos deletar essa face interna, observem que agora, quando eu aplicar o modificador Turbo Smooth, nós vamos ter aquele efeito da borda da costura, que vai acontecer bem aqui no lado, então nós vamos ter um leve arredondamento aqui da costura, só que eu tenho que fazer isso, com essas partes mais próximas, então vou tirar aqui o Turbo Smooth, vou tirar o Edit Poly, o Shell, e vou tirar esse Edit Poly também, agora eu refaço esse procedimento, então vamos lá em Shell, modificador, depois, vamos aplicar aqui um Edit Poly, deletamos as faces internas, e para continuar aqui na nossa modelagem, eu vou juntar esses pontinhos de Vertex, então aqui dentro, não sei se vai ficar bem claro de ver isso, mas nós temos uns pontinhos de Vertex aqui separados, aqui dá para ver, vamos selecionar essa borda do objeto, e eu vou pressionar o botão Ctrl, e vou clicar em Vertex, aí selecionamos aqui a borda do objeto, todos os pontinhos que estão em volta aqui da seleção, vamos clicar aqui em Weld Settings, para poder soldar esses pontinhos, vou conferir se ainda tem alguma borda do meu objeto, apareceu uma borda logo aqui abaixo, nessa complicação aqui que aconteceu, não tem problema, vamos selecionar essa área aqui, vou selecionar ela por completo, vamos puxar para fora, então vou puxar aqui só um pouquinho para fora mesmo, só para distanciar mais, aqui está bom, vejam que nós temos aqui um pontinho de Vertex logo aqui dentro, vamos colapsar esses dois pontos, faço mais um teste de borda para ver se vai funcionar, e agora aqui, aparentemente só ficou uma borda aqui embaixo, mais uma complicação aqui embaixo, vamos ver aqui por que está tão embolado aqui, vou puxar aqui para os lados esses pontinhos, ok, isso aqui pode acontecer com objetos complexos, é super natural, eu só tenho que tentar identificar aqui aonde que está a separação, e faço a junção aqui com o collapse, aqui nesse caso, posso fazer o collapse, eu sei que é aqui, vamos fazer agora a tentativa mais uma vez, e agora não tem mais borda no nosso objeto, para finalizar essa modelagem, eu vou aplicar um Turbo Smooth, para vermos aqui como que vai ficar, o efeito da nossa almofada, e eu tenho esse efeito aqui da almofada, está um pouquinho bagunçada, mas isso aqui demonstra mais realidade, se você criar uma almofada muito perfeitinha, não fica tão real, principalmente falando de tecido, e agora aproveitando aqui o assunto de tecido, nós vamos aplicar a textura nessa almofada, uma coisa interessante que acontece, quando nós criamos a almofada, com aquele shape e o Garment Maker, é que ele mantém, ele preserva o mapeamento UV, então se viermos aqui dentro do nosso Edit Poly, e aplicarmos o Unwarp UVW, que é o modificador, nós vamos visualizar aqui dentro do Open UV Editor, nós vamos perceber que todo o mapeamento está preservado, então nós podemos, por exemplo, colocar aqui as duas áreas sobrepostas em Overlap, não tem problema nesse caso, já que eu vou aplicar uma única textura, vamos aumentar aqui a área do nosso cluster, vamos deixar aqui um pouquinho maior, aqui está ótimo, e agora posso sair aqui do meu mapeamento, observem que se eu simplesmente arrastar uma textura aqui para cima, que pode ser qualquer textura, vou arrastar essa estampa, por exemplo, ela já vai aplicar aqui certinho, então temos a estampa perfeitamente aplicada aqui na nossa almofada, se eu troco essa imagem por qualquer outra, por exemplo, esse modelo aqui, nós deixamos como modelo de exemplo, veja que ele vai assumir exatamente aquela imagem, isso aqui é o resultado do mapeamento da nossa peça, o mapeamento já vem perfeitamente criado, isso aqui poupa bastante trabalho, principalmente para quem não tem habilidade no mapeamento, vamos retornar aqui com a nossa textura, eu vou deixar aqui a textura anterior, que nós havíamos colocado, vamos visualizar aqui as duas almofadas agora, vejam aí que as duas estão perfeitamente colocadas, e assim concluímos mais essa videoaula de modelagem, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas, está aqui muitas dicas que nós passamos principalmente em relação ao modificador Garment Maker, que é um modificador pouco falado, mas é muito importante, muito interessante, e eu vou trazer mais aulas sobre eles, e aproveitando, se você quiser ver essas próximas aulas, já clica aqui no botão inscrever-se, se você não é inscrito, ativa as notificações, e também deixa aquele apoio através do seu like, no mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos, e bons estudos!